Fala galera, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comparar três tipos de cervejas que na verdade é o mesmo estilo né Max? Sim E de uma forma diferente, acompanha aí A gente tem essas três cervejas aqui que são do mesmo estilo, essa daqui é uma Juicy IPA Essa daqui também é uma Juicy IPA, mas dá uma apresentada nela aí por favor Max Essa é a Martianz, é da cerveja Fermi de Santa Catarina e é bem legal E é bem legal E essa daqui é uma cerveja, também uma Juicy IPA, essa daqui é uma Juicy IPA famosíssima como vocês estão vendo aí no vídeo É uma Juicy IPA que a gente preparou em especial para o Max Não, tira essa mão daí rapá Que é uma Juicy IPA especial para o Max Com certeza ele já tomou essa Juicy, mas eu estou desafiando o paladar dele, quero ver se ele vai conseguir descobrir qual é a Juicy IPA Vai ser difícil Bom, a ideia do vídeo é a seguinte, a gente não é comparar, dizer qual que é melhor, porque obviamente a gente sabe qual que é melhor Mas aí é um teste certo A gente vai virar de costas aqui e nossa querida Joy vai servir os copos aqui, ela vai embaralhar do jeito que ela quiser A única regra é a seguinte, se ela pegar essa garrafa, ela tem que servir nesses copos Ou nesses ou nesses Não pode servir nesse ou nesse, porque senão pode confundir a galera Daí eu estou comparando morango com uva e não vai dar certo Mas e depois disso a gente vai tirar as conclusões Qual que é o objetivo maior desse vídeo, não é nem fazer propaganda de nada Mas a real é a seguinte, essa lata, ela não custa barato Essa daqui custa médio Mas por que que essa custa mais do que essa? E é isso que a gente vai descobrir E essa daqui é a surpresa Joy, fique à vontade Max, vira agora Agora ninguém pode ver mais Então vire A cabeça começou tudo bem Não, sua cabeça não tem problema Se aparecer com você colocando, tá ótimo Mas acho que não estava cortando não Porque você está na altura do Max, o Max é mais alto Quando você falar que está pronto, está pronto Está pronto Vamos lá Max, vamos virar Olha, sem querer foi degreder Vamos lá Max Vamos começar aqui O que é que eu vou pegar essa? Ah Agora a gente pode cheirar todas, né? Não tem como errar Não tem jeito Não dá Vamos fazer a pergunta mais fácil Qual que é a mais aromática? Vocês podem ver que eu nem cheirei o copo, né? Eu só vi pela cara da cerveja Qual que era a qual? E qual é a mais lupulada? Eu nem cheirei Eu olhei só pela aparência, né? Só pela aparência A gente já vê Não, tem uma diferença Não, tem uma diferença Tem toda a diferença Tem uma diferença Nossa Não tem semelhança Isso sim Vamos comparar Essa daqui é a rainha Deixa a rainha lá na frente Vamos comparar as duas aqui Não dá O que você sente nessa? Fala a verdade Nem como escozir isso Também DMS E a gente não combinou esse DMS, viu? Não Não teve como Vai, vai de novo 1, 2, 3 e DMS Não dá pra ser igual Cara, é Assim A diferença é entre o tênis Não tem aroma de lúpulo Não tem Ó E assim A cerveja tá até com a cor bacana Não tá com a cor cagada Tá? Ela tá bem Vamos comparar assim Ela tá bem próxima Bem próxima Essa aqui é um pouco mais turva mesmo Mas Exatamente Essa daqui tá bem Mas no aroma É Cara Se você se esforçar muito Você sente o limão É Dá pra ficar rico Vendo ele nipa assim Dá pra ficar rico Vendo ele nipa assim Nossa, eu não quero ficar rico assim não Cara, ó Ó Mas Bebe, vamos falar o paladar Eu tomei um bolinho Não dá Paladar Limão DMS pra caramba Do aroma DMS E agora vamos passar pra essa daqui, Max Não dá, velho Não dá Parece que é combinado Mas não tem jeito É um absurdo o aroma Tchau, vem cá, Lucinho Vai pelo amor de Deus Eu queria Eu queria Assim, eu tentei encontrar um lugar Que vendesse um grauler dessa cerveja aqui Pra gente pegar ela viva E tentar fazer um julgamento um pouco mais justo Mas Exatamente Mano, não tem A gente passou no mercado E a gente tentou achar melhor Neipa Ou Juicy Ipa Que tinha lá E a gente pegou a melhor A melhor Exatamente é essa E sem medo de errar Não dá pra errar Não dá pra errar Agora a gente vai chamar a Joy Joy Primeiro o aroma Não, vamos começar a dar mais intensa O aroma dessa Eu senti o aroma? Ai, Jesus É Nossa, você tá foda Eu posso dizer que é muito lupulada Porque Vocês dois verão no vídeo E essa daqui? Essa tem cheiro de É, essa daqui é bem leve, né? Pra sentir Bem leve Exatamente E essa? Eu acho que tem cheiro do malto Sabe quando o malto tá seco Que você fica moendo o malto Fica boa naquele monte de coisa? É cheiro de malto Tem cheiro daquele pozinho Tá ótimo Então, parabéns Ótimo a descrição Parabéns pra vocês Todo mundo já sentia Jesus Parabéns pra vocês É um cheiro que eu nunca tinha sentido Nessa cerveja aqui Mas É isso Qual que é o objetivo Do vídeo? Vai Comparar Essa aqui foi o Robin Que me trollar, né? Mas não dá pra trolar Não dá pra trolar Mas Comparativo a essas duas cervejas aqui É um latão de 40 conto E uma lata Uma garrafa Que você encontra Do mesmo estilo No supermercado Uma Passa pelo processo de pasteurização E a outra Não passa pelo processo de pasteurização Tá A cor Dessa daqui Vou parabenizar Porque ela passou muito bem Pelo processo de pasteurização Porque a cor Ficou viva ainda Ficou legal É uma cerveja que não tá feia Não tá feia Ela engana bem Ela engana bem A cor dela tá bonita A formação de espuma tá legal Mas, meu Olha a diferença Olha a A cor dessa cerveja aqui Como tá muito mais viva É, exatamente Assim, muito mais viva Muito fresca E a cerveja em si Parece que tá mais viva, né? É interessante isso E quando você Põe no nariz Você já sente o aroma Do louco Não dá pra comparar Está piando o teu nariz Não é tipo, né? Não é mu Essa aqui Pra você sentir o cheirinho De cítrico Você tem que Se esforçar E se enganar Se esforçar Galera, então Só pra Fechar mais ou menos O vídeo Max Qual que é a cerveja É o duplo malte? Isso aqui Não teve combinação Um coco Eu tô tomando Nossa, doce pra caralho Deve ter ali um Um grão de malte Alguma coisa Pra dar cor Ah, mas até que a gente Tem Munique Por aí Munique Deve ser Pilsen E Munique, né? Qual que tem mais DMS? Essa ou aquela? Essa Essa Caraca, velho Ó, isso é um teste Interessantíssimo Pra ver Olha que impressionante Essa cerveja A gente pagou Não lembro Acho que foi 14 conto É, 14 conto E essa daqui Foi R$1,99 Alguma coisa do tipo Vai R$2 Essa aqui tem menos DMS do que aquela No aroma, pelo menos É, no sabor Tem Meio que equilíbrio Essa aqui tem um pouquinho Mais de amargor Do de lupulo É, pra beber Essa aqui tá melhor No aroma Essa aqui tá No aroma Essa aqui Engana mais Engana mais Agora, cara Pra fechar o vídeo Vamos esquecer As nossas queridinhas E ficar com Essa daqui, né? É interessante, cara Ela tem um lupulo Que é uma Linhagem nova Do Sabro Chama Talos Você percebeu O aroma Que legal Porra, da hora Mas ele tá ali Com Um caminho Com o Sabro Eu acho que tem Outro lupulo Nessa cerveja Aqui, não lembro Qual que é Mas O Talos é tipo Uma Um filho do Sabro Ah, então tem Uma cruza De Sabro Com outro lupulo Tá ligado? Que interessante, velho Ficou muito legal Um aroma de coco Doce de coco Doce de coco Um doce Doce Coco doce, sabe? É verdade Aquele coco É bem, assim O doce que ele tá falando Não é doce enjoativo Não é doce É com açúcar É doce de coco Tá ligado? Quando você vai na praia E você pede pro cara Abrir o coco verde Então É um doce bem de leve E no sabor É um coco É o coco É o coco da É o coco de colher Você come na colher Um sabor Surreal Verdade Cara, eu há muito tempo Eu adotei Essa política De Eu tá lá Na parateleira Pasteurizada Eu evito Porque eu sei que Eu não vou gostar É muito sério isso Parece que não é nada Parece que eu tô Fazendo fresco Mas não é, cara É realmente Uma questão de De qualidade mesmo Que da cerveja Porque a questão é a seguinte A gente tava até discutindo Sobre isso hoje Que ele me mostrou Uma cerveja De uma marca famosa Não vou falar marca Não importa Que tinha um off Que era o Que traz a borracha lá É, um fenólico Um fenólico Que traz a borracha E parece realmente Borracha queimada E eu não conhecia Esse off flavor Conheci hoje Conheci hoje mesmo De verdade E é impressionante que Depois que você conhece O off flavor É duro pra você Aceitar depois É esse que é o problema É igual clorofenol Clorofenol sim Enquanto você não conhece Você prova Você faz careta E insiste Depois que você conhece Você não consegue Nem ver de longe Mais ou menos assim Terrível Ou terrível E é um negócio chato mesmo E é igual Se dá borracha E é mais ou menos Igual o que ele disse Sobre essa cerveja Dá dó realmente abrir Ainda mais dó Do alto dessa É sacanagem Mas Depois que você começa A descobrir Os defeitos na cerveja Você começa a perceber Que é mais difícil Você tomar uma cerveja Com alguns defeitos Como esse por exemplo Como o de milho cozido Então cara Se você não tomaram Ela é fácil acesso Mas meu Parece que você está Abrindo uma lata de milho Para colocar no Estrogonofe Cara Mas dói Dá pra beber Dá pra beber Mas Puta não vale Tem abstinência De álcool E você bebe E não vale Não vale o que cobram A real é essa Não vale Não vale Assim Tipo uma cerveja como essa Como essa Fermi Que vale Uma latinha Trinta reais Convenhamos que Pra gente Brasileiros Não é barato É Mas se você está Comprando uma cerveja Que vai te entregar Uma qualidade absurda Você não precisa Comprar uma caixa De cerveja Pois é Beba menos Beba melhor Eu também acho Esse vídeo aqui Foi na verdade Só pra tentar Fazer uma brincadeira Com o Max aqui Ele acertou no coco Como vocês viram Tá vendo Tem experiência Ninguém chuta Sem saber Já bebeu Ele vai escondido No banheiro Já bebeu Mas na verdade É pra mostrar Por que Tem essa diferença De valores Na verdade Tem muita gente Que fala assim Pô Mas é um absurdo Pagar 40 reais Numa lata Eu também achava isso Pra falar a verdade Eu também achava isso Até provar A primeira lata E também não é o seguinte Vamos lá E vamos comprar Um engratado E levar pro show Não Não é isso É pra tomar Uma latinha só Compra umas latinhas Só Guarda Toma uma por dia Vai na boa Vai devagar Essa é a cerveja De um momento especial Você compra Claro Quando você comprar Uma IPA É importante Você pensar Que você tem Tomar lá rápido Isso Exatamente Que é uma IPA Quanto mais fresca Melhor Exatamente Mas meu Tem tantas outras coisas Que você pode guardar Na geladeira Durante anos Pois é O ris Por exemplo Você pode deixar Muito tempo na geladeira Você vai tomar Uma avencida E daí Exatamente Exatamente E o nosso foco Como cervejeiro caseiro E espero que as indústrias Também sigam isso É levar a ideia De que uma cerveja A gente pode fazer Uma cerveja Tão complexa Como um vinho E hoje E hoje a gente compra Uma garrafa De 700ml Por 100 reais E acha que está barato Por que não Uma latinha De 500ml Por 20 30 reais É uma coisa Para se pensar Faz sentido É Isso aqui dá trabalho Para fazer Meus amigos Vocês sabem disso Max Muito obrigado Muito obrigado mesmo Prazer Tamo junto Até a próxima Até a próxima Cheers A gente passou no E a melhor cerveja Que a gente encontrou Foi essa E a melhor cerveja A gente passou no Calma Lógico que não Fala no mercado Ele está te patrocinando Não é Exatamente Exatamente Esse que ia falar Chupa A gente passou no mercado Naquele do pão Com açúcar Sem sal